Hoje eu vou sobreviver em apenas um bloco do Ben 10 no Minecraft, porém tem um grande problema Eu vou ter que derrotar o nosso amigo Kevin 11 Eu vou acabar com sua raça Mas nesse mundo de apenas um bloco tem várias ilhas, e nessas ilhas tem vários Omnitrix espalhados Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá, Rinos, que hoje vamos jogar apenas um bloco de Ben 10 E bom, a gente tem que derrotar o Kevin 11 que tá ali na frente fazendo peripécias Você está pronto? Estamos, capitão! Mano, eu tô preparado, olha lá, ele já tá atacando até poder, velho Não, 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 quebra aí, velho, a gente vai ter que então aumentar esse tamanho Ah, perdão, Rinos, eu não sabia que você ia cair, cara Mas beleza, Rinos, eu já tô fazendo então aqui a marcação pra gente ter blocos, beleza? Aê, boa É, agora nós não caem mais, hein Então, agora o esquema é pegar uma madeira, cara Se pegar uma madeira é perfeito, mano Por que você tá abrindo? Não é mais fácil você quebrar, cara? Eu não sei Se eu te dropar aqui os blocos, você consegue aumentar a ilha? Aí, ó, vem uma madeira Ó, eu vou aumentar aqui a ilha pra nós não ficar caindo, mano Aham, ó, e eu vou fazer aqui a marcação Porque desse jeito a gente vai saber qual é o bloco do meio, beleza? Ah, beleza, mano Pera aí, eu vou tacar esse pau aqui fora Eu acho que não é importante não, né? Ah, não, pode jogar fora Ah, não Ô, Rinos, uma coisa interessante também É que alguma das ilhas tem Omnitrix Então a gente pode sair pegando o bloco Pra explorar alguma das ilhas e conseguir o primeiro Omnitrix O que você acha dessa ideia? Pera aí, então... Ah, mano, eu já vou começar a ruxar ali Uh, você vai começar a ruxar então? Mano, eu acho que vou começar a ruxar naquele Omnitrix ali de armadura Nossa, eu peguei 60 blocos Você quer ruxar naquele Omnitrix? Ô, me dá aí, me dá aí, me dá aí Deixa eu fazer a ponte Vai, então, vai Se liga, ó A ponte rápida do Crazy 1007 Toma, olha isso daqui E aí, Rinos, o que você... Não! Por que você fez isso, cara? Ô, foi mal, mas o Omnitrix é meu, mano Ô, nós é time, mano Você tá esquecendo disso, cara Nós é time Ah, mas pronto, ó Já peguei aqui, ó Uh, esse daí é o Omnitrix do Sumô? É, o Omnitrix do Sumô e aqui tem vários aliens Um deles é esse aqui, ó Nossa Eu dei um bala de canhão, cara Que da hora Olha, eu consegui tirar uma bola, velho Eu tô vendo Bom, talvez Vamos só aumentar aqui um pouco da nossa ilha Até porque o Camionze tá meio maluco A gente pode ruxar já na próxima ilha O que você acha? É, pode ser Acho que a ilha mais próxima é aquela ali, né? Aquela ali reta? É Ah, demorou então Será que não tem um alien que voa pra ir até lá? Ou... É proibido? Então, é proibido Se a gente usar algum alien que voa pra ir pras outras ilhas Automaticamente a gente perde o nosso Omnitrix Quer fazer o teste? Não, não quero não Não é uma boa ideia Certeza? Certeza, mano Com certeza aquele Kevin Onze vai vir pra cima de mim Não quero isso Ah, beleza Então, beleza Vou ruxar então aqui pra próxima ilha Deixa eu só aumentar só mais alguns aqui Nossa, a gente pegou um porco aqui Nossa, porque vem um porco Ah, é bom pegar porco A gente não tem comida, né, cara? Eu já derrubbei ele Nossa, você derrubou o porco Cadê o Kevin Onze? Oxi, cadê o Kevin Onze? Ah, Kevin Onze, cadê você? Ai, eu tô tocando o ataque Ele tá atacando Oxi Como o Kevin Onze te derrotou, cara? Mano, eu vi ele voando Cadê ele? Mano, eu não sei Quebra aí rápido, quebra aí rápido Meu Deus, é osso, velho Nossa, vai ter que quebrar Se ele às vezes quebrar junto Acho que vai quebrar um pouquinho mais rápido Você não acha, não? É, vai, vai, vai A gente vai conseguir Ah, ah, nossa Boa, veio um bloco Ô, você conseguiu pegar coisa, né, também? Mano, eu peguei aqui uma terra com raiz Pera aí, eu vou... Não, mas você pode usar esse trigo aqui Que você pegou, esse feno Pra fazer comida, pô Não tem nada de comida, cara Na verdade, eu tô com cinco pãos aqui Quer um pedaço? Ah, óbvio que eu queria pão, né Você tá com pão aí e não divide, mano Toma aí, toma aí Valeu, meu mano Bom, ah, por que... Mano, por que você sempre faz isso, cara? Por que você sempre faz isso? Eu não fiz nada Você caiu sozinho Não, eu tô em ataque, mano Com certeza o Kevin Onze Tá fazendo alguma peripécia Ô Pera aí, pera aí Se ele tá atacando nós Aquela... Aquele Omnitrix, ele deve ser bem poderoso Porque ele não tá deixando nós ir lá Então, é verdade Vou tentar pegar aqui esse Omnitrix Hã? Que isso? Você tá vendo isso? Mano, eu vi Ele tentou tirar o bar, mas não deu certo Tá, consegui pegar aqui o Omnitrix Omnitrix fantasma Vamos ver os alias que eu tenho Uou Chama, quatro braços, fantasmático, XLR8 Massa cinzenta, cipó selvagem Ultra T, besta, diamante E o bem fantasmático Se liga nesse daqui Toma Nossa, eu tô soltando poder Meu Deus Nossa, eu acho que eu explodi tudo? Não, quase que você... Quase que você me matou aqui, mano Nossa, eu ganhei muito poder, mano Bem fantasmático O que acontece se eu usar? Ah, não acontece nada, mano Pô, peraí Clica F5 aí, mano Olha como que você tá Eu tô vendo Eu tô, tipo, bem doidão, né, cara? Ô, cuidado pra não voar Não, tá... É verdade, tá Tirei ele aqui Cara, eu acho que eu vou ficar usando... Ui, eu tô explodindo Aqui, tá me atacando Para de me atacar Tá, eu vou usar o diamante Boa Agora, a gente tem farm de diamante Sabe por que eu peguei o diamante? Por quê? Ó, se liga aqui Se eu vim aqui, ó Ó, eu... Peraí, o que você fez com... Qual é o nosso bloco? Qual é o nosso bloco? A gente vai ter que quebrar o bloco Então, né, o que você fez? Ah, Kevin 11 Ô, o Kevin 11 já tá marolando aqui demais, né, mano? Então, né, mano? Que cara vacilão, velho Já te matou aí Nossa, então... Ô, vamos quebrar aqui rápido Porque, bom, infelizmente eu estraguei a ilha, cara Então, Rinos Eu estraguei o mapa de apenas um bloco Eu estraguei o mapa Ah, não, velho Toma, toma Não, 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 não Ah, eu ia falar que eu tenho uma estratégia Pra gente vencer o Kevin 11, cara Uma estratégia pra ganhar dele? Mas acho que é impossível, velho A força dele é monstruosa Ó, assim, ó Primeiro eu vou ter que virar o diamante de novo, tá ligado? Ó, falou que não pode ir voando, certo? É, não pode, mas... E se eu for colocando o bloco? Para de me atacar o Kevin 11, meu Deus Ó, eu acho que eu tô conseguindo fazer aqui, ó Bem certinho E... Boa, Rinos Consegui um Omnitrix muito forte, mano Qual que é o Omnitrix? É o Omnitrix definitivo Não, não é o definitivo Qual que é? É o Omnitrix biogosma Eita, subi em cima do cavalo Mas, olha aqui Esse Omnitrix é bem poderoso Ele faz fusão Não é não, mano Só tem o Hernomossauro Eu tenho o Armatu Ele faz fusão mesmo Olha aqui, ó Hernomossauro Aí tem o Hernomossauro com Blocks Que isso? O Hernomossauro com Armatu E também o Hernomossauro com Diamante Que isso? Ele faz fusão mesmo, Rinos Peraí, se tem que sair em algum alien aí Mano, olha esse... Mano Mano Mano, eu tenho fusão com a LX Nossa, você deve estar muito poderoso Eu tenho fusão com a LX Peraí, peraí, peraí Eu recebi um Omnitrix aqui Qual? Eu recebi Omnitrix Horácio O que que é isso? Nossa, eu não ganhei nenhum, cara Você tá muito feio Mano, você acha que já tá na hora da gente enfrentar o Kevin 11? É, mas a gente não sabe onde ele tá É, o Kevin 11, você vai aparecer ou você vai ficar aí com medo, cara? Cadê você? Tô aqui, cara E aí, mano? Você tá com medo da gente? Tá fugindo toda hora? Vocês tão morrendo sozinho Vocês tão com medo Eu acho que vocês tão cagando na calça Ô, Kevin 11 Já que você tem todos os alienígenas do Ben 10 Você não quer usar o poder do Contratempo pra deixar de dia, não? Ah, tá bom, cara Só porque eu quero matar vocês de dia, mano Valeu aí, mano Você viu isso, cara? Ele faz tudo que a gente pede Que bobão É, né? Aham Vem cá, então Vamos lá, vamos lá, Rindos Vamos lá Ô, Crazy, Crazy O quê? Com qual alheio eu vou derrotar ele? Com qual? Ô, eu duvido Eu duvido, eu duvido Eu vou bombar ele Eu duvido, eu duvido Você vai perder Você vai perder Para aí, Kevin 11 De atacar Você tá com medo da gente chegar perto Nossa, Rindos Eu falei Mano, Rindos Você é com certeza o maior desastre, mano Mentira, Rindos Você é meu parceiro Eu tô chegando, cara Cara, eu tô chegando Você tá com medo que eu... Para de me atacar, Kevin 11 Ô, Kevin 11 Vamos ter uma conversa aqui Sinceramente Ó, vou até chegar aqui, ó Soltei o meu poder Tô aqui, ó Desarmado pra falar com você Kevin 11 Por que você tá dominando esse mundo de um bloco E fazendo peripécias, mano? É porque... Eu perdi um amigo Quê? Eu perdi um amigo Que amigo? Era uma van Ele se quebrou O seu carro? Aham Agora eu quero vingar todo o universo Pra vingar meu carro, cara Calma aí Você quer vingar o universo Pra vingar o seu carro? Você tá falando bem errado aí, Kevin 11 Não, 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 não Você que tá se confundindo, cara Você quer dominar o universo pra vingar o seu carro? Ai, seu amigo tá me batendo Ah, mano Ô, ô, Kevin 11 Por favor, mano É sério Eu já cansei dessa brincadeira em conversa com você Então é por isso que eu vou virar o vernomossauro com blocks, cara É, Kevin 11 Você acha que você aguenta? Ô, para de me atacar Que isso? O Kevin 11 é muito forte Cuidado, cuidado, Rinos Cuidado Oxi, você caiu aí? Tá bem aí, Crazy Eu caí, eu caí Eu vou usar um alien que voa e vou subir Ó, subi Meu Deus, ele é muito forte Calma Toma Toma, Kevin 11 Tá, eu tô usando até aqui o cromático com alien X Nossa Ô, ele é forte Tá, luta com ele Calma aí Eu acho que eu vou trocar meu alien, Crazy Eu também acho que eu vou trocar o meu Acho que eu vou ter que ficar um pouco mais forte, cara E aí, Rinos Me ajuda, me ajuda, Rinos Faz a contenção, faz a contenção Ai, Rinos, você não pode perder Calma Kevin 11 Toma, diamante Eu não vou só do com diamante Ah, Kevin 11 Você derrotou meu amigo Não, você derrotou meu amigo Agora você vai perder pra essa fusão Ai, toma Calma Kevin 11 Você é muito forte Você tem o poder de todos os aliens Cadê você? Você vai apelar como? Toma nesse combo? Ah, você tá usando o poderzinho, Kevin 11 Eu achei que você já tinha sido um cara melhor, mano Tô voltando aí pra te enfrentar, cara Nossa, eu tô muito bugado ainda Que isso? Olha isso Kevin 11 Agora eu vou virar Uma armadura que eu vou ter muita defesa Toma Ai, que isso? Nossa, Kevin Você é muito forte, cara E aí, Rinos Você não quer voltar aí pra me ajudar não, mano? Como você tá? Mano, tô voltando, velho Eu tava com medo desse cara Ele tinha me derrotado, velho Medo do quê, cara? É o Kevin 11 A gente somos alienígenas A gente ainda tira o XR-L-8, mano Eu achei como é o XR-L-8, mano Mano, eu uso um herói mais forte Toma, derrubi ele Ele vai voltar Ele vai voltar Tá bom, tá bom Ó, eu acho que ele vai voltar Mas olha o alien que eu vou virar Qual? Toma Ô, boa Com gigante Tá, eu acho que com gigante A gente consegue derrotar o Kevin 11 Mas cadê ele? É, Kevin Ó, Rinos Eu não tô achando ele, cara Ai, ele tá me batendo Oxi, ele voltou por cima Calma aí Vem, Kevin 11 Ai Quem? Se ele te derrotou de novo, Rinos Ah, não Eu tô usando o poder do alien X, cara Vai ser impossível você derrotar o alien X Até porque Eu nem tomo o dano seu Eu nem tomo o dano seu Você pode usar o que eu tô se mandando Se quiser Kevin 11 É óbvio que o cromático com o alien X Não vai perder Rinos, volta aqui pro meio, cara Tô chegando com o novo alien Ah, mano É mentira Que agora você tá usando o atômico E você tinha ele o tempo todo Ah, sim E por que agora você tá com o alien Que era muito mais forte E a batalha toda você usou o XLR8 É, porque o Kevin era muito fraco E eu tava usando o XRL8 Que é o alien mais poderoso do meu Omnitrix Tá bom Então entendi, cara Bom, Rinos É isso Hoje a gente conseguiu salvar Ou apenas um bloco Usando os poderes dos Omnitrix Omnitrix